1, 2, 3, 2 Aventureiros Um novo mundo, uma nova batalha, um futuro em nossas mãos Vencer o perigo, chegar na vitória, com garra no coração Nós somos aventureiros, o amor nos trouxe aqui Nós somos aventureiros, sempre em busca de um mundo feliz Nossa coragem é esperança, somos amigos heróis A nossa luta é por você, a força está entre nós Nossa coragem é esperança, somos amigos heróis Esse é o meu jeito de viver, a força está entre nós A força está entre nós 1, 2, 3, 2 Aventureiros Aqui você pode viver o seu sonho 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Tchau.